Hora certa para empreender, abrir o meu negócio, qual o momento para isso? Bom, tem muitos ditados que falam sobre isso, né? Mas o mais importante de tudo é o momento onde você sente no seu coração, mas também o momento onde você entende que você está preparado. Eu costumo dizer assim, sonho não paga boleto. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu quero abrir o meu ateliê, eu quero abrir a minha doceria, mas você não tem habilidades que o empreendedorismo precisa. Gestão de pessoas, organizar uma empresa, procedimentos, uma série de coisas. Então, assim, para empreender tem que gostar, tem que ser apaixonado, tem que sonhar, mas também é importante desenvolver outras habilidades. Caso você não tenha essas habilidades, você vai precisar se unir com pessoas que tenham. Então, assim, o momento certo de empreender é o momento onde você se sente confortável, seguro, onde você está certo de que esse é o melhor caminho. Cada um vai ter um tempo, né? Então, assim, tem pessoas que conseguem empreender com dinheiro guardado, tem pessoas que vão empreender porque estão sem dinheiro e para elas o momento certo é aquele, porque é onde ela vai ter que buscar oportunidade, onde ela vai ter que abrir oportunidades, abrir negócios. Então, assim, o momento certo de empreender é o seu momento. O momento onde você fez levantamento de informações, buscou, pesquisou e falou, agora eu vou, com a cara, a coragem e muito trabalho. Então, pensa nisso e respeite também os seus valores, os seus momentos e aquilo que você acredita.